Olá, a medida nem foi confirmada, mas já está preocupando os produtores matogrossenses. O Ministério da Agricultura e Pecuária está cogitando abrir a importação de bovinos e bubalinos de países de fora do Mercosul. O temor dos produtores é não saber quais são as regras sanitárias desses países e se os animais estão livres de afitosa. A última vez que Mato Grosso registrou um caso foi há mais de 25 anos. O Brasil conta com um serviço de defesa sanitária certificado e auditado pela Organização Mundial de Saúde, o que permite aos nossos produtores comercializar carne com mais de 150 lugares. Apesar da falta de animais para abater ser uma realidade no momento, a oferta de novos gados não vai fazer abaixar o preço da carne bovina. O quiabo foi destaque na feira de janeiro e continua em alta com os melhores preços até o mês de maio. Durante o cultivo do quiabo, devido à seca em São Paulo, que é um dos principais estados produtores do país, a safra atrasou um pouquinho, mas no geral, os produtos estão sendo encontrados com bastante qualidade. Na hora da compra, procure sempre pelos quiabos pequenos ou médios, de coloração verde escura e sem manchas. O ideal para o consumo é brilhante, com os pelos e firme. Por ser um alimento bastante perecível, ele se deteriora rapidamente. Portanto, o correto é guardar na geladeira, sem lavar, em saco plástico por até cinco dias. O verão, estação marcada por temperaturas elevadas e alto nível de umidade, também significa um alerta para os produtores de café em relação aos cuidados com doenças fúngicas. Para se ter uma ideia do prejuízo que elas representam para a atividade, apenas a ferrugem, a principal doença relacionada à cultura, pode causar perdas acima dos 70% da produtividade. Outra doença que deve ser considerada é a poma, que aparece mais fortemente no primeiro quadrimestre. Então, agora, é o momento ideal para o cafeicultor se preparar no controle preventivo para que não tenha problemas futuros, seja nesta safra ou na seguinte. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!